As flechas não mataram São Sebastião Flechas à alma Em direção à missão De volta o imperador Pregou Sebastião Cristo com amor Ali morreu então Guerreiro da fé Na oração Em Jesus Cristo Vida em doação As flechas não mataram São Sebastião Flechas à alma Em direção à missão As flechas não mataram São Sebastião Flechas à alma Em direção à missão Ídolos não os quis Trindade santa adorou Sua fé viveu feliz A Virgem Mãe venerou Fidelidade Em sua missão A Virgem Mãe venerou Entrega sem medidas Total consagração A Virgem Mãe venerou A Virgem Mãe venerou A Virgem Mãe venerou A Virgem Mãe venerou São Sebastião São Sebastião São Sebastião São Sebastião Em direção à missão schlimm São Sebastião Não tem mais os que matam o fogo Mas não podem matar a alma Vai à frente do combate Trás coragem e a dor Ao Rio de Janeiro Ensina-lhe a vitória do amor Este é o amor Floresceu a esperança na dor Estamos todos iluminados Com o seu ferro Flores não mataram São Sebastião Em direção à missão Flores não mataram São Sebastião Flores não mataram Em direção à missão Flores não mataram 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 Obrigado.